Sandrinho C10, divulgando a sua marca Se eu quiser chorar, problema meu Quem perdeu você foi eu Me deixe no meu canto só Não fique chorando com pena de mim A vida vem dessas, o amor é assim Não sou o primeiro que passa por isso Não quero piedade nem compaixão Deixa que eu cuido do meu coração Me deixe só Problema meu se te amei demais Problema meu se perdi a paz Se eu errar de novo Que seja por amor Problema meu se não me quer mais Problema meu vou deixar pra trás Se eu errar de novo Que seja por amor Por amor Fim de ano Com asas Não fique chorando com pena de mim A vida vem dessas, o amor é assim Não sou o primeiro que passa por isso Não quero piedade nem compaixão Deixa que eu cuido do meu coração Deixa que eu cuido do meu coração Por amor Sandrinho CDs, divulgando a sua marca Quando você disse nunca mais Não ligue mais Melhor assim Melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida Que aquilo era loucura Era absurdo De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu E quem perdeu pode ganhar Teu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz Ter se desconhecido Desse desconhecido O amor O amor O amor E mais uma vez Você ligou Um dia depois Me procurou Uma voz suave Quase que informal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Teu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade E o medo da verdade Eu sei que eu Ah, eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugindo E ouvindo a voz desse desconhecido O amor, o amor Sandrinho CDs, divulgando a sua marca Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas Cabeça de homem, mas o coração de menino Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro O seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o certo nas horas incertas Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que eu tenho um grande amigo As vezes em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída A sua palavra de fé, de força e carinho Me dá certeza de que nunca estive sozinho Você é meu amigo Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada Sorriso, abraço festivo da minha chegada Você que me diz a verdade com frases abertas Amigo, você é o certo nas horas incertas Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber que você é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo E eu terei um grande amigo Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade E eu não sei onde está você Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Mereço Pelo amor daquele amor que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou ao fim 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 Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor que já foi teu Liga pra mim Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou ao fim Sandrinho CDs Divulgando a sua marca Sandrinho CDs Sandrinho CDs Sandrinho CDs Divulgando a sua marca Sandrinho CDs Foi difícil ser que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei uma capa geste Mas meu coração Não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz Mas Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto Do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Amei uma capa geste Mas meu coração Mas meu coração Não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz Mas Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Sambinho CD Divulgando a sua marca Sambinho CD Divulgando a sua marca Sambinho CD Divulgando a sua marca Não emociona Eu não Você não brinca comigo Que meu coração tá quieto Tá longe de qualquer risco Sabe aquela placa de aviso Cuidado o perigo Você ultrapassou Então pensa bem na sua sequência Este diâmetro que você falou Acho bom você não ficar brincando Com a expectativa que você criou Vai! Você tá cruzando a fronteira Esquece não Que mais um passo é abrir a porteira Do coração Vai! 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 Cê e mãe toma no cerveja Esquece não, que mais um passo é abrir a porteira Do coração vai dar tambor e vai ter igreja Sem mãe, toma no cerveja Se quer isso, bora, senão nem me beija Não emociona, eu não, cê não brinca comigo Que meu coração tá quieto, tá longe de qualquer risco Sabe aquela placa de aviso, cuidado, perigo, cê ultrapassou Então pensa bem na sua sequência, deixe te amo, que você falou Acho bom cê não ficar brincando com a expectativa que você criou Vai! Cê tá cruzando a fronteira Esquece não, que mais um passo é abrir a porteira Do coração vai dar tambor e vai ter igreja Sem mãe, toma no cerveja Se quer isso, bora, senão nem me beija Cê tá cruzando a fronteira Do coração vai dar tambor e vai ter igreja Sem mãe, toma no cerveja Se quer isso, bora, senão nem me beija Sandrinho CDs, divulgando a sua marca Eu preciso tanto de você Que em meus olhos dá pra ver Que eu já sou teu Que eu já sou teu Dói em mim saber que você tem Sentimentos por alguém Que não sou eu Quando você vem em mim a direção Dispara o coração Sinto meu corpo voar Não sinto os pés no chão Explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto teu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quando você vem em mim a direção Dispara o coração Dispara o coração Sinto meu corpo voar Não sinto os pés no chão Explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto teu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Sandrinho C10 Divulgando a sua marca Sim Com meu desejo Mulher Eu acho que o céu Legenda Adriana Zanotto 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 Amor Legenda Adriana Zanotto 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 Em direção Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto